A gente mostrou aqui no SBT Interior de ontem que um homem morreu na linha do trem em Mirassol depois de tentar matar a mulher. Essa tragédia levanta uma antiga polêmica sobre o perigo da linha férrea passando no meio das cidades aqui na nossa região. Como estão os trilhos? Existe segurança para motoristas e pedestres? Nossa equipe foi conferir. Como em muitos municípios da região noroeste do estado de São Paulo, em Mirassol o trilho do trem passa no meio da cidade. As casas ficam bem ao lado. O risco de acidentes é constante. Na imagem, vemos dois homens andando sobre os trilhos, com o trem vindo bem próximo a eles. Os dois só saem da linha quando o trem apita. Dona Maria Aparecida, que mora bem em frente, diz que tem medo de viver ali. Tem as crianças, né? A gente tem que estar cuidando. O Ian está na passarela, erguendo pipa, está aqui debaixo da mangueira, a gente fica com medo. Porque qualquer coisa pode acontecer na hora que o trem vem, né? A capita a gente já fica com medo, chamando para dentro. E ela não é a única a ficar preocupada com a situação. É perigoso, não tem uma proteção, não tem nada, né? As crianças têm bem dizendo onde brincar, eles brincam bem perto da linha, né? Tem muita criança aqui, não tem nenhuma proteção aqui, só a passarela. Mas ninguém passa na passarela. Aqui não existe cancela, cerca ou qualquer proteção para impedir que principalmente as crianças passem de um lado para o outro da linha. A única obra para evitar que acidentes aconteçam é a passarela para pedestres, que muitas vezes não é utilizada. Não foram poucas as vezes que acidentes envolvendo a linha férrea na área urbana viraram notícia. Em Mirassol, Rio Preto e outras cidades, o medo dos moradores tem fundamento. Em novembro de 2013, um descarrilamento no Jardim Conceição, em Rio Preto, matou oito pessoas. No ano passado, o susto foi bem no centro da cidade. As imagens mostram que, por pouco, motoristas, motociclistas e pedestres que aguardavam o trem passar para fazer a travessia não foram atingidos pelos vagões. Ninguém se feriu. Por conta de situações como estas, várias foram as tentativas para a retirada da linha férrea das cidades. Municípios como Rio Preto e Votuporanga já até entregaram os projetos finalizados para o governo federal. O que falta agora é o recurso financeiro e a aprovação do executivo. A Rumo Logística, que é a concessionária que administra a linha férrea, informou que realiza frequentemente campanhas de segurança envolvendo escolas e comunidades próximas à linha férrea. Um dos objetivos é evitar que moradores entrem nas áreas operacionais, onde a circulação de pessoas não autorizadas é proibida. A travessia da ferrovia só deve ser feita nas passagens oficiais, com atenção redobrada à sinalização visual e à sonora. A Rumo diz que, mesmo nas passagens em nível, é necessário manter distância segura dos trens, parados ou em movimento. A Rumo Logística, que é a cura da linha férrea, é necessário manter distância segura dos trens. A Rumo Logística, que é a cura da linha férrea, é necessário manter distância segura dos trens. A Service da Hoveruchação, que é a cura da linha férrea, é necessário manter distância segura dos trens. A CIDADE NO SESTER